Júlia é dona de uma grande marca de confecção de roupas e tem lojas espalhadas por todo o Brasil. Em busca de mais praticidade e inovação, Júlia procurou uma solução mais inovadora para gerenciar a venda, estoque e exposição de seus produtos. Por isso, implantou a tecnologia de radiofrequência com o código eletrônico de produto, o EPCRFID. O código eletrônico localizado na etiqueta de cada peça contém todas as informações necessárias sobre seu produto. O EPC, juntamente com a tecnologia RFID, permite uma localização mais precisa dos produtos, um maior controle sobre os estoques, gerenciamento da reposição de gôndola, automação no ponto de caixa e uma experiência de compra sem igual para os seus consumidores. Faça como Júlia! Acesse o site gs1br.org e expanda e organize seu negócio com a ajuda do EPCRFID.